Essas são as minhas regras para ter uma conversa séria com o meu marido. Número 1, a gente nunca conversa quando está irritado. Mesmo que isso signifique conversar no dia seguinte e dormir um pouco estranho com o outro para equilibrar a cabeça. Número 2, a gente nunca fala sobre como o outro foi ruim. A gente sempre fala sobre os nossos sentimentos na hora de expressar algo importante para nós. Número 3, a gente sempre faz acordos no final. Então, beleza, o que nós vamos resolver disso daqui que você falou? E número 5, a gente não fica trazendo brigas de outras vezes para aquela discussão. Então, beleza, eu faço isso, mas você também faz aquilo. Eu faço aquilo outro, mas você também faz aquilo outro. Não, a gente só ouve o que aquela pessoa tem para dizer. A gente respeita aquele sentimento. E depois a gente pode dizer sobre alguma outra vez que a pessoa fez aquele tal jeito. E por último, não existe discussão no nosso relacionamento onde só um é culpado de algo. Então, só você fez merda e eu sou santo. Não. Porque aqui na nossa casa, onde a gente tem um relacionamento de rei e rainha, a gente sabe que nunca é a culpa só de um. Para chegar numa briga, para chegar num impasse, é porque as duas partes têm responsabilidade sobre aquela questão. Aí, dessa forma, a gente não fica dizendo que você é culpado pelos meus problemas. A gente assume cada uma a sua parcela. E aí, a gente pode contribuir para um relacionamento estável, maduro e de muita empatia. E aí, gostou de saber das minhas regras para conversar? Se você gostou, comenta aqui embaixo. Eu adorei saber. Porque daí, se tiver bastante comentário, eu vou trazer no próximo vídeo como que nós fazemos acordos no nosso relacionamento. Como é que a gente define o que cada um vai fazer ou como que a gente vai resolver tal problema. Um beijo e até o próximo vídeo.